Fala aí galera, eu sou o Lucão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com meus parceiros Louco de Refri e Donkey13. A gente vai fazer um desafio, um quadro novo aí no canal, que vai ser chute ao alvo. A gente vai chutar e tentar acertar o alvo. E quem acertar, os nossos dois se ferram, pagando o desafio que tá colado atrás dos alvos. O canal dos dois tá na descrição. Cliquem e se inscrevam que é muito foda o canal dos moleque aí, mano. Os vão pra caramba. Tá nos cards aqui em cima também. Então bora, bora, mano. Bora, bora. O gato de peruca. Eu tô na primeira, mano. Caralho, meu. Queimando. Tá queimando. Rapaziada, Rivaldinho, rumo ao treta. Ao treta, tá certo. Segura. Vai. Os caras tão achando que é um jogo errado, não é a porra do travessão. Eu sou Zeus, velho. E esses moleques são muito ruim, porra. Quer ver como eu vou acertar essa merda agora de primeira? Sai, 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 sai. Ai. Robinho, eu sou seu fã, Robinho. Se eu não acertar essa aqui, eu vou jogar no Santos. Se eu não acertar essa aqui, eu vou jogar no Santos. Eu vou jogar no Santos. Fia, tá olhando pro lado, olhando pro lado, né, Lino? Paradinha do Neymar, pô. Acertou. Acertou. Agora a trivela do Tsubala TRIVELA DO TSUBALA Eu sou o 100% do YouTube Eu sou o cara que, meu Deus do céu O que que é o castigo, mano? Eu quero ver o que que eu vou ralar esses caras Defilar a perna com fogo Mano, juro pra vocês Tá 200 graus Ele já tá queimando os pés, não dá pra ver Porque a gente tá de pé descalço E a gente ainda vai botar fogo Esses caras vão se fuder, mano Tá pegando fogo, tio Eu acho que não foi, hein Vira mais pra baixo, que é isso, né? Comeu o dedo, velho Ai, caralho, pô, você tá com medo de um foguinho Ai, caralho Filma aí, filma aí, olha o cheiro, mano Olha o cheiro de peruquinha Agora eu gostei, velho Agora pegou mais, olha o subinho Olha isso, mano Caralho Gostei, gostei disso aqui, velho Vamos lá Não, aí, aí, baixo Ah, caralho Caralho Deixa eu ver, deixa eu ver Meu saco, cara Queimou aí, mostra a cara dele Nossa, uma garçanta Queimou Furou só uma garçanta Furou, mano Galera, eu falei pra vocês E agora eu vou acertar de novo Olha só Resende, me chama pra sua peça, Resende Porque eu vou acertar essa porra agora Não O castigo vai ser Toalha molhada Mano, vai doer, mas pelo menos eu vou molhar meu corpo Vai ser Wait to love in me Nossa, meu pé Errou Errou Eu sou Zeus, nunca cheguei Pegou? Eu sou Zeus, nunca cheguei Porra, Donkey Nossa Ai, essa Ficou amarela Ficou amarela Caralho, povo Meu Deus, mano Caralho Tava faltando isso aqui, ó, galera A força do cavalo, mano Agora vai Não acertei ainda, só queria dar uma alegria ao meu povo Eu só queria poder dar uma alegria ao meu povo Rapaziada Rapaziada, eu nem vou falar nada Que vocês já viram que eu sou um cara foda Do bagulho aqui Se acertar o doco, você pode me dar um tiro na Isolado Ai Boa Foda Ai Agora Toma, Neu 3 tiros de peito Desce Desce Vai, né Vai No 3 Ai 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 Vai Calma Ai 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 Põe Oi nego, o maluca vai me doer no teu. Aham, ptô no meu dedo. Vai caindo na minha cara, isso engraçado. Vai. Ai, nossa. Vai. Ai, nossa. Essa aqui vai ser tipo profissional, né, não? Vai. Caralho, foi a mesma distância? Foi todas as mesmas distâncias. Caralho, inépsível, mano. Fog e foi suado. Fodeu, hein. O final sapato aqui agora é forte. Regaixa, mano! Regaixa! Olha o tamanho! Aonde? Vai tomar no cu, porra! É frio! Os de cima do ângulo, tiros de airsoft são os mais difíceis. E aí, Fred, o que você acha disso? É super foda! Me chama a semana que vem aí! Semana que vem, toma aí de novo! Tomou por ele! Tomou por ele! Tá no outro lado, caralho! Ah, no meu lugar! Ah, caralho! Tá no vento, mano! Não, não vento! O vento vai fazer eu quebrar o braço de vocês! Falta mais uma? Ah, vai te fuder! Tá no lugar, porra! Mano, eu me... Não, não vento! Não, não vento! Foi assim, ó! Vai, agora tem três no dock em mim! Você quer dar uma, refri? Eu quero dar! Da mesma distância! Da mesma distância! Não, porque... Cuidado! Pra ele pôr a mão no olho, porque é perigoso! Pôr a mão no olho, Dom! Tira a camisa, tira! Tira a camisa, Dom! Tira a camisa, Dom! É a imensa, rapaziada! Aí, eu deixei o refri dar um dos meus tiros! Não, refri! Não chega perto, não! Vai machucar, mano! Caralho, refri! Caralho, refri! Não pegou o chão, rapaz! Não pegou o chão, rapaz! Pegou o chão, rapaz! Vai! Nossa, velho! Subiu, pegou onde? Ah! Então, vai! Pegou no ombro? Tem mais dois, vai! Ah, pegou na blusa, mano! Não, não! Para! Pegou, tio? Ah! Que briga dele! Agora, o último! A chinelada A chinelada mais forte do Brasil Nossa, fudeu, mano Sério, sério, vai ser a mais forte Galera, é o seguinte, a palavra é o seguinte Você tem que eu ter fraco ou muito forte Muito forte Eu sou Deus Que sorte que não doeu Ele se fudeu Que braço branquinho Então, um Caralho, tio Deixa eu ver a mão Caralho, vai passar a marca Caralho, tio, opção, mano Nossa, mano Mano, furou a Seu vacanção, o refri tá mostrando a bola pros moleque E é isso aí galera Espero que tenham gostado de mais um vídeo Galera, como é um quadro novo aí Que eu nunca tinha trazido pro canal antes É muito importante vocês comentarem aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo E deixa o like se vocês curtiram o vídeo, beleza galera? Um salve pro pessoal da Goldball Que foi onde a gente gravou esse vídeo Fica aqui na Zona Norte de São Paulo Vila Medeiros, Jardim Brasil Tamo junto É isso aí galera Até o próximo vídeo Tamo junto Heróis Tchau